e pronto foi daqui que eu vim não foi não é porque não tem tocha eu sou o maníaco das tochas eu boto tocha em tudo quanto é lugar aqui tem que tomar cuidado viu tomei uma flechada de de esqueleto você vai para o beléleu aqui não tem nada vou deixar iluminado só por deixar mesmo e vamos voltar e aí eu vim de lá de cima né bom então é mas por aqui eu já fui e já só não vim aqui ainda e a outro carrinho beleza e eu sei que tem um vagabundo ali cadê eu não tava aqui bom então posso fechar os três lados e foi dali que eu comecei a interessante voltei para o por onde eu comecei deixa eu ver name tag não porque eu já tenho se bem que um a mais um a menos né carvão também tocha que eu vou precisar essas bagas brilhantes tá o que eu não vou precisar vai ser isso aqui isso eu sei eu tô ouvindo os passos tem inimigo chegando então para cá eu tenho que fechar para eu poder voltar por onde eu não vi ainda é para lá eu não fui não mas eu não posso ir por aqui eu tenho que vir por aqui ó que eu não fui ainda mas também não tem nada elas são todas interligadas né então tem que voltar por aqui não é isso é exatamente tem que pegar mais pedregulho óbvio se eu já tivesse saído ela não ia ver essa parte aqui eu já peguei acho que até agora uns três carrinhos de mina e não consegui o que eu queria que é a maçã dourada volta calma deixa eu pegar minha espada pronto ué por aqui eu não posso ah tá tá certo é porque eu tenho que subir aí agora eu fecho eu não fechei completamente não né mas tudo bem eu achei que ia pegar um monte de pedregulho aqui mas não fiz foi chegar perto de um precipício muito louco pode enterrar aquilo ali porque eu não vou voltar mais será que eu vou por ali é esse monstro novo ele tá nas cavernas mais profundas então se eu for subindo a probabilidade de encontrar ele é menor mas a probabilidade de encontrar pedregulho é grande então vamos aproveitar que eu já tô aqui e eu preciso de mais pedregulho para sinalizar tem que ter duas opções eu não me amarra muito não aqui eu já fui aqui eu já fui é só que do outro lado também já fui bom vou fechar qualquer coisa se eu não conseguir encontrar o caminho de volta eu crio um novo por aqui eu já fui já deixa eu só ver onde aqui eu já fechei ali ó eu já fechei ali ó ah tá entendi entendi quer dizer entendi nada entendi mais ou menos bom então se aqui tá fechado eu tenho que fechar tudo que vier para trás também ah tá o caminho certo é esse aqui beleza agora sim ah não aqui eu fechei de propósito tá certo vamos voltar agora eu voltei para o caminho certo ali eu já fui bom se ali eu já fui eu tenho que fechar aqui né aqui parece que eu ainda não fui e nada da maçã encantada vamos lá tem muita coisa para ver aqui ainda mas se eu precisasse de minério estava cheio já bom aqui não tem nada vamos voltar eu acho que tem grande chance de eu não me perder mas as chances de eu me perder são maiores ainda feche aqui de novo dois caminhos ah tá esse aqui não é caminho então beleza pode voltar por aqui ah encontrei ó eu sei eu gasto mais do que eu pego vamos pegar alguns daqui também do teto e como eu não vou mais precisar nem dessa escada nem daquela ali aqui eu posso pegar isso de volta pronto agora eu tô voltando aqui eu posso fechar até que posso pegar um atalhozinho aqui ó aí eu deixo isso aqui 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 também não tem nada né beleza fecho aqui também eu já tinha vindo por aqui e aqui tá bom aqui a gente fecha aqui também então só tem essa saída para cá duas né na verdade ah voltei para o lugar onde eu tinha começado muito bem eu quero ver se ainda sobrou alguma coisa para ver isso aqui eu vou abrir mas eu acho que não tem mais nada não aqui eu não tinha vindo não para cá não tem nada ó aqui ainda tem coisa ó para os dois lados e para cá e para cá também não para cá eu posso bloquear aqui eu posso pegar isso aqui eu não falei que tinha coisa ainda vamos lá explorando vamos lá explorando em busca da maçã encantada que é um dos itens mais raros do jogo o item que eu menos tenho né aqui eu já posso bloquear mas não sei antes ah era pegadinha ó eita ferro olha o que eu encontrei sem querer você amigo como é que tu tá flutuando aí hein responde essa aí eu vou ter que fazer uma subidinha pois é eu sei que elas podem vir né tem certeza que você vai querer vir para cá falei que tinha um monte de lugar ainda que eu não tinha visto já ilumina ali primeiro você vai tirando os obstáculos porque eles não podem só atrapalhar você não eles podem não só atrapalhar os seus inimigos mas você também aí você pode pegando as linhas né aí você pode pegando as linhas né aquela linha envenenada caramba nem sabia da existência desse lugar aqui nem ia saber né eu quero tirar todos esses obstáculos eu vou ter que tirar muita teia dele talvez esse daqui seja interessante tirar eu vou deixar os spawns porque parece que no futuro vai dar para você pegar o spawn né imagina como é que vão ser as farms é só pegar o spawn e ter item infinito para sempre e aí e aí e aí e aí e aí